Eu vi ontem mesmo no Twitter, eu vi uma história de uma garota, acho que tinha uns 13 anos de idade, tinha tomado a vacina, uma delas, nem sei qual, lá nos Estados Unidos, e eu tinha visto o post uns dias antes, e o Twitter já tinha marcado, né, este post contém denúncias que não são verificáveis, bababá, dois dias depois apareceu o disclaimer ali do Twitter e estava a história da guria, com milhares de likes e tal, honestamente eu fiquei tão triste que eu nem fui me aprofundar assim pra ver as consequências que ela tinha sofrido e tal, que ela alegava, a família alegava que era por causa de uma vacina, mas é inegável que as vacinas aí estão, pô, salvando um monte de gente velha, um monte de gente inclusive mais jovem, então tipo, só que é bizarro como a gente fica preso nisso, né, tipo, tu não pode levantar uma dúvida sobre qualquer coisa, porque senão tu é negacionista, tu é... Não, cara, cada um faz o que quiser da sua vida, e pessoa mais velha, ou pessoa que tá em grupo de risco, ou que sente necessidade, te vacina, então tipo, é bizarro como a pandemia jogou, como ficou de um lado, eles conseguiram tribalizar, tipo, o cuidado individual virou uma coisa, agora, se tu é de esquerda, ou mais de esquerda, ou mais isso, tu é mais a favor de lockdown, isso é, tipo, por que que acontece esse tribalismo, assim, o que que tu acha, qual é a tua opinião? Eu acho que é, é um pouco também dessa questão do dividir também pra conquistar, né, então, antes era tipo, proletários contra a burguesia, e depois ficou esse movimento coletivista de homens contra mulheres, negros contra brancos, hoje em dia essas coisas vão se moldando, né, isso não é estático, né, e aí eu percebo, cara, que, sei lá, eles usam muito desses argumentos em nome do cientificismo também, né, virou uma religião, um cientificismo, né, a galera chega e fala, não, porque eu defendo a ciência, então se eu defendo a ciência, porra, você, você defende o que? A morte, o genocídio, né, é a galera que fala em nome do amor, né, em nome do, do, do respeito, ah, eu sou contra o racismo, então se você não é do, do Black Lives Matter, por exemplo, né, então, porra, mas como assim, você defende, então, o racismo, se você não é feminista, você defende o que? Que o marido tem que dar tapa na cara da esposa, é isso? E não faz o menor sentido, entendeu? É uma questão de realmente separar em castas, em grupos aí, pra poder conquistar mais, eu acho que esses grupos, né, por exemplo, a minha família foi vacinada, tá tudo bem, porra, eu fiquei enchendo o saco dele, eu fiquei, ah, não toma isso, não sei, eles tomaram, problema deles, eles decidem o que eles querem, são adultos, só que eu decido o que eu quero pra minha vida, entendeu? A minha filha foi vacinada, tem três meses, foi tomar umas vacinadas, normal, igual eu tomei, agora o lance da vacina de Covid, eu vou esperar um pouco mais, porque eu não vejo motivos, nem argumentos que me façam querer tomar isso agora, quer dizer que eu sou um negacionista? Eu posso estar errado? Posso estar errado também, mas eu quero ter o direito de estar errado. É um aspecto moral, né, Arthur? Tu é dono de ti mesmo. Exato, e eu percebo também as questões, tipo, existe um argumento que é pífio, do tipo, ah, mas você tem que pensar no bem comum, né, porque se você sair de casa sem vacina ou sem máscara, eles usam muito pra máscara, se você sair sem máscara, você está colocando a vida dos outros em risco. Ou veja bem, meu querido, você sair de casa, você já está colocando a sua vida em risco, porque você não sabe se você vai chegar vivo em casa de noite, você pode ser atropelado, você pode tomar um tiro. Botar uma tonelada de metal pra andar 60km por hora no meio de uma rua, de uma cidade, isso você está botando a vida de todo mundo na volta. Exato, cara, só que viver é perigoso, entendeu? Eu acho engraçado essa galerinha, tipo, vegana, falando da natureza, ah, é porque a natureza é linda e não sei o quê. Não, cara, a natureza é mortal, larga um cara pelado na natureza, ele vai se foder, ele vai morrer. Ah, entendeu? Tipo, a natureza vai te comer vivo, cara. Tem várias, eu sigo até uma página no Instagram lá que é, tipo, a natureza meio que nu e cru, assim, e os bichos se matando, assim, é uma parada meio que, tipo, o Instagram nem mostra direito o que é, tipo, conteúdo sensível. Tem um leão correndo atrás do bicho e matando, meio que é assim, cara, a natureza é isso. E matando o bebê dos outros, é assim, se o bebê dos outros mata... Não, não, e aí, cara, e aí essa galera não tem, acho que é descolamento da realidade e fala, cara, você já sai pra rua, entendeu? Então, se você não quer, ah, você não quer, tipo, dar esse motivo, se você não quer botar a vida dos outros, então fica em casa, se tranca em casa, fica de máscara dentro de casa, bota duas máscara, um face shield, fica dentro de casa e não sai, mas não me deixe, não me incomode, entendeu? Não me faça, não saia de casa, porque eu sei de mim, eu não ando de máscara na rua, não ando, nunca andei de máscara na rua, eu boto máscara... E nunca tinha enchido o saco? Cara, no início começavam a encher o saco, já falava, às vezes dava uma olhada, não sei o quê, porque eu olho pra você como se você estivesse nu, entendeu? Mas, pô, é uma coisa que, assim, não faz o menor sentido lógico, você tá num lugar, entendeu? Igual quando eu tava lá em Brasília e te encontrei, Júlio, pô, a gente tava caminhando, tava olhando lá, e, pô, você entra naquelas ruazinhas lá, tem aquela ciclovinha, um lugar tudo aberto, bonitão e tal, e o cara tá caminhando sozinho, sem camisa, com short lá, de academia, mas de máscara. Pô, tá muito protegido, hein, campeão? Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido... É igual o cara que vai pra praia, ele tá de sunga, mas ele tá de máscara, ele entra de máscara no mar, faz algum sentido, não faz sentido nenhum. É porque a mídia incutiu na cabeça dele que ele precisa usar esse negócio, e aí ele se sente protegido. As pessoas são dominadas pelo medo. A mídia domina mesmo essas coisas. Tanto que, no início, eu fiquei meio cabreiro também, lá pra abrir o do ano passado. Pô, no início eu ficava, caraca, porque ninguém sabia o que era e não sei o quê. Eu me deixei também levar e fui, fui. Eu saía preocupado, eu não queria sair, fiquei um tempo em casa. Falei, cara, quer saber? Vou começar a olhar essas questões, vou começar a ver. E aí vi uns absurdos, polícias multando transeuntes na rua, ciclistas, fechando loja, fechando estabelecimento, soldando porta de comércio, igual Dória fez em São Paulo.